Aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Terminou comigo na frente dos amigos Terminou comigo só por causa de um vacilo E ela sabe que sou profissão perigo Se hoje estou com ela, amanhã estou contigo Arrumei minhas malas, estou indo embora Tem baile marcado e não vou ficar de fora Tô perdendo tempo discutindo com ela Tô partindo baile, tô partindo pra favela Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão pra traficante e pra ladrão Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão Terminou comigo na frente dos amigos Terminou comigo só por causa de um vacilo E ela sabe que sou profissão perigo Se hoje estou com ela, amanhã estou contigo Arrumei minhas malas, estou indo embora Tem baile marcado e não vou ficar de fora Tô perdendo tempo discutindo com ela Tô partindo baile, tô partindo pra favela Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão pra traficante e pra ladrão Joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão Joga esse bundão, joga esse bundão, joga esse bundão no chão Joga esse bundão, hoje tem baile no serrão DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas E aí